Para conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar possíveis casos de violência contra crianças e adolescentes durante o Carnaval, a Secretaria de Direitos Humanos lançou nova campanha. A gente conversa com a repórter Isabela Azevedo, que traz os detalhes sobre este assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Ricardo. Boa noite a você, boa noite a todos. A campanha vai abordar o enfrentamento a diversos tipos de violações de direitos, como trabalho infantil e violência sexual. Sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ministra, qual que é o slogan dessa campanha? Boa noite. Muito boa noite. Primeiro é não desvia o aliar. Fique muito atenta. Denuncie e principalmente proteja as nossas crianças e nossos adolescentes. Então vamos conferir um pouquinho do vídeo? Vamos lá. Um vídeo que tem como tema o Carnaval, né, ministra? E uma forma de denunciar, a principal forma de denunciar é ligando o número 100. Exatamente. É o nosso Disque 100. Esta campanha, ela se intensifica no Carnaval, vai do dia 9 até o dia 22. E o Disque 100 é a forma da população, que vai estar atenta, não vai desviar o olhar, vai denunciar, poder acionar, né, para a gente poder tomar providências. Além do Disque 100, tem um outro aplicativo que as pessoas podem colocar no, né, baixar no seu celular, que também é muito interessante, porque a hora que você identifica uma violência, né, contra uma criança, contra um adolescente, você aciona o aplicativo e por georreferenciamento ele lhe dá o telefone da autoridade mais próxima, a delegacia de polícia, o conselho tutelar, ou seja, a quem você pode recorrer, né, imediatamente para que aquela violência não ocorra. E o Disque 100 e o aplicativo se aplica não só para violência contra criança e adolescente. População em situação de rua, LGBT, idoso, pessoa com deficiência, mulher, manifestação de racismo. Então, as pessoas, né, não desviem o olhar, fiquem atentos, principalmente com as nossas crianças. O aplicativo é o Protejo, né, está disponível para smartphones, celulares e tablets também. Exatamente, e ele é legal porque a hora que você aciona, né, ele dá os telefones, mas se você quiser ir pessoalmente também tem o caminho para você chegar, né, a autoridade mais próxima do local onde você está observando, vendo, assistindo uma violação. E já que o tema é carnaval, a Secretaria está fazendo uma parceria com o Ministério do Turismo, não é isso, ministro? Exatamente, até porque nós temos já dados, informações acumuladas das denúncias, né, de vários anos, que exatamente nas cidades onde nós temos grandes concentrações carnavalescas, muita movimentação turística, digamos, a probabilidade de ocorrer alguma violação é maior. Então, nós fazemos essa parceria, né, estaremos assim durante todo o período do carnaval na campanha junto com o Ministério do Turismo. E nesta sexta-feira, né, a partir das nove horas, um bate-papo aí pelas redes para falar exatamente da campanha. Aí eu e o Ministro do Turismo estaremos aí plugados, né, ligados, né, através das redes sociais para divulgar a campanha e pedir mais uma vez, né, a parceria com a população, porque a população são os nossos principais olhos e ouvidos para a gente poder, né, evitar qualquer violência ou violação de direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, os internautas podem participar, perguntar para a senhora, perguntar para o Ministro Vinícius lá? Exatamente, exatamente. Vai estar aberto, nós vamos estar durante mais de uma hora, né, ao vivo e a cores aí nas redes para poder incentivar, principalmente, divulgar e incentivar a participação da sociedade. Porque se a gente tiver em todos os cantos, né, do nosso país, pessoas atentas, que estão observando, estão nos repassando as denúncias, a gente pode acionar rapidamente as autoridades para tomar as providências. Perfeito, ministra, muito obrigada pelas explicações. Mais informações sobre essa campanha e também sobre o bate-papo com a ministra amanhã, às 9 horas da manhã, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o www.sdh.gov.br. É com você, Ricardo? Obrigado.